Parabéns, meu amor! Parabéns pelos meus 30 anos! Parabéns, papai! 30 anos, você tem certeza que é só isso? Conta a verdade, tem muito mais de 30, não tem não? Tô brincando com você, porque todos os nossos amigos têm falado isso. E eu tava pensando, eu acho que eu sei porquê, é porque você já teve muitas conquistas, meu amor. Não é porque você tá velha, cabate, cheio de burba, nada disso. É porque parece 30 anos muito pouco pra tudo que você já conquistou. Então, parabéns, que você continue maravilhoso. E eu vou falar isso aqui só pra registrar, mas você sabe que eu te falo isso todos os dias. Eu te admiro demais. Parabéns pelo seu otimismo, pela sua serenidade, pela sua paz, pela sua certeza de que tudo sempre vai dar certo. E isso às vezes me assusta, e sempre dá certo mesmo. Pela sua dedicação, ao seu trabalho, aos seus amigos, à sua família, a tudo. Você é uma pessoa muito especial. Seu bom humor, você me diverte demais, você alegra o meu dia a dia. Eu amo conviver com você. Enfim, amo você demais. Parabéns. E eu tava pensando, aquela história de alma gêmea, eu não vou dizer que você é minha alma gêmea e que eu sou só alma gêmea, porque eu ainda vou ter que evoluir muito pra dizer que a minha alma é gêmea sua. Te amo, que venham muito os outros 30 anos. Te amo, que venham muito.